Então, até agora a gente estava considerando sempre setos estocásticos que eram discretos no tempo. Ou seja, estava sempre pensando em uma coleção de variáveis datórias. Esse parâmetro t que eu estou interpretando como sendo o tempo no processo estocástico era sempre um inteiro positivo. Ou seja, eu estou sempre olhando no futuro, mas eu estou sempre olhando em passos de tempo. Eu tenho o primeiro passo de tempo, o segundo passo de tempo e assim por diante. Nessa segunda parte do curso, a gente vai começar a olhar o caso que seria contínuo. No tempo. Ou seja, eu vou estar pensando em ainda uma coisa que eu posso interpretar como uma coleção de variáveis datórias que tem um parâmetro t indexando elas. Só que agora esse parâmetro t vai ser um número real positivo, vai ser um número inteiro positivo. Eu vou aqui fazer algumas restrições sobre o que a gente vai de fato estar estudando. Eu vou estar num primeiro momento excluindo o caso em que os estados são discretos e eu posso continuamente ter transições. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Imagina a seguinte situação aqui. Pensando em uma função, não em um processo estocástico. Tem uma função f de x, que ela é zero. se o x é um número irracional e um racional não seja um número irracional. Como é que ficaria o gráfico dessa função? Você percebeu que, muito grosso modo, o gráfico dessa função seria uma coisa assim. 1 e 0. Por que se pareceria com isso? Porque se pareceria com duas retas, não um gráfico. Isso é uma coisa que você nunca vê em um gráfico normal. A razão é que os racionais formam um conjunto denso do zero. Ou seja, você não tem buracos com um comprimento melhor que zero entre os racionais. É o mesmo que acontece entre os racionais. Então você vê uma coisa contínua assim. Então, por exemplo, se eu tivesse um t aqui, o meu x de t se parecesse com uma coisa assim, eu teria que estar constantemente fazendo transições entre esses dois estados. Ou seja, eu teria transições com um intervalo de tempo zero entre elas. Isso se enquadra, tecnicamente, nessa prescrição aqui, mas eu vou excluir esse caso. Eu não vou estudar esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa não é tão interessante do ponto de vista de modelagem também. Tecnicamente, você pode ter um processo estocástico que se pareça com alguma coisa assim, mas eu não vou considerar esses caras como sendo interessantes, digamos assim. No primeiro momento, na verdade, acho que só excluindo a última aula, eu vou estar sempre olhando o caso discreto no espaço. O que isso vai querer dizer para a gente? E, basicamente, eu tenho um conjunto discreto de estados no processo estocástico. Lembrando que a gente viu quando a gente estava lá vendo o caso discreto no tempo, esse era exatamente aquele caso que tinha uma equação mestra, que era p de n mais 1, que foi a t vezes p de n. E aqui, em contraste com o caso que era contínuo no tempo, que é aquele caso que a gente tinha lá um rho, n mais 1, x, que era uma integral de p, x, y, rho n, y, dy. O que a gente viu no finalzinho quando a gente estava falando de Monte Carlo. O caso que seria contínuo no espaço e contínuo no tempo, esse vai ser um caso bem mais diferente. Esse é um caso que, de fato, as transições estão acontecendo de maneira contínua, mas como você não tem que pular entre número infinito de estados, você consegue fazer essas transições serem infinitesimais em intervalos de tempo. infinitesimais. Isso causa dificuldades técnicas, mas a gente vai ver lá na última aula, muito por cima, como é que a gente poderia analisar esse tipo de coisa sem realmente entrar nos detalhes técnicos, que aí realmente precisaria de realmente estar mais pesado para entrar nisso. Então, como a gente vai estar olhando o caso discreto no espaço, se eu quero excluir esse caso em que eu tenho transições que podem acontecer com intervalos de tempo zero, basicamente eu quero uma situação onde as transições são súbitas. ou seja, eu tenho um conjunto discreto de estados e eu tenho transições súbitas entre eles. Um exemplo de como seria um processo nesse daqui, imagina o seguinte, eu tenho dois estados, vou chamar de A e B. E o ponto é que eu transiciono do A para o B depois de um certo tempo T. Só que esse tempo T, cada transição, ele é escolhido de maneira aleatória. Eu tenho aqui um tempo de transição e vai ser uniforme no intervalo zero, um. Então, basicamente, como é que você simularia esse processo de socático? Você primeiro sorteia o tempo até a transição e aí você espera dar o tempo sorteado, você troca o estado. Aí você faz um novo sorteio, espera esse novo tempo, troca o estado e vai fazendo isso. É assim que você vai evoluir no tempo esse processo de socático. Vamos olhar aqui rapidinho como seria a cara da série temporal dele. Aqui a gente tem essas duas alturas que estão representando os estados A e B. E aqui no eixo X eu tenho o tempo. Então, aqui você andou um tempinho, trocou de estado, trocou de estado, trocou de estado e vai fazendo isso. E você vê que você tem trocas que têm intervalos que mudam. Você está sorteando aleatoriamente com esses intervalos de tempo entre as trocas. Então, esse exemplo aqui, ele já meio que evidencia pra gente um pouco como é que vai ser a cara mais geral desse tipo de processo de socático. Esses processos, né, que eu vou chamar de discreto, espaço, contínuo e tempo. Aqui só pra cortar, às vezes eu vou simplesmente escrever D e C e T. Contrastando aqui com o caso discreto, tempo. Eu vou abreviar ele como D e D e T. Só pra deixar avisado que eu vou usar, às vezes, essas mutuações, essas abreviações aqui. Então, esses caras aqui, eles vão ter a seguinte cara geral. Ok, né? Se eu estou no estado I, eu vou sortear o tempo até a próxima transição. Uma densidade. Foi isso. Eu vou ter uma certa densidade de probabilidade que vai me sortear esse tempo de posição até o próximo estado. E aí, uma vez que eu espero esse tempo tal, eu sorteio... O novo estado. E aí você vai ir, por exemplo, de I pra J. Com probabilidade. Mantendo aqui a notação que a gente estava usando no caso discreto no tempo. T e J. Então, é muito parecido, na verdade, com o que a gente está fazendo no caso discreto no tempo. Só que você tem agora essa diferença. O tempo que você tem que esperar até a próxima transição é também uma coisa que você vai ter que sortear aleatoriamente. Uma pergunta que vai ser interessante, que a gente vai entrar mais a fundo no próximo vídeo, é exatamente... Como seria o caso marcoviano? Porque, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá do caso que eu tenho dois estados, A e B, e eu troco entre eles, um tempo que é distribuído de maneira uniforme, já dá para eu ver que ele não vai ser um processo marcoviano, aquilo ali. A questão é a seguinte. Suponha que eu tenha lá um processo aqui, eu tenho um tempo T, eu uso os meus dois estados, A e B. E eu espero um tempo, um meio, e eu vejo que não aconteceu nenhuma transição até agora. Se eu estivesse começando a descrever o meu processo aqui e aqui, se ele fosse marcoviano, exatamente a mesma descrição deveria funcionar. Porque se ele fosse realmente marcoviano, o que está acontecendo daqui para frente não depende do que está acontecendo dele para trás, só depende do que está acontecendo agora. Então, você vê, você tem exatamente a mesma informação de, digamos assim, agora, para esses dois casos. Então, se fosse realmente marcoviano, você deveria ter a mesma estatística. Só que você tem um problema aqui. Você sabe que você não pode esperar um tempo maior do que 1 até a sua transição. Então, aqui, eu tenho um tempo máximo de transição igual a 1. Aqui, eu tenho um tempo máximo de transição, na verdade, igual a 1 meio, para a primeira transição. Então, eu não tenho a mesma descrição do processo estocástico antes e depois. Na verdade, se você fizer exatamente esse experimento, eu começo o processo aqui e depois eu tento ver a descrição dele aqui e a descrição dele começando um tempo depois, eu vou observar algumas diferenças na minha estatística. Exatamente, por exemplo, se eu começar aqui, 1 meio, tem uma probabilidade de pelo menos 1 meio de eu já ter passado, de eu não ter, ainda ter feito essa transição, por exemplo. Então, isso daí vai mudar a estatística do tempo da P1, que você não está observando nesse caso aqui. E você vai ver que esse primeiro passo, essa primeira transição, não vai ter a mesma estatística que todos os outros passos. Então, isso aqui realmente não vai ser uma coisa marcoviana. O que a gente vai ver no próximo vídeo é que eu vou precisar que a minha distribuição roi tal, ela seja igual a distribuição roi tal, dado que tal seja maior do que um a. Isso aqui tem que ser verdade para todo o a. Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu vou precisar ter para eu não ter essas diferenças de estatística começando a descrever aqui e começando a descrever aqui. Nesse caso, o que eu precisaria é que a densidade do tempo de transição tem que ser a mesma. se eu tenho informação que eu não fiz nenhuma transição até agora. Se eu já gastei um tempo a, que ia ser o 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 tempo a. Eu não fiz nenhuma transição. E a minha primeira transição foi aqui. Desse ponto de vista seria exatamente a distribuição do tempo até aqui no começo ser tal mais a. E eu tenho que ser exatamente igual a ser tal. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor no próximo vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai tentar resolver essa equação. Essa é uma coisa que é interessante para você resolver essa equação e determinar quais tipos de variáveis datórias o tal pode ser. Você não tem liberdade total sobre o que o tal pode ser aqui. Isso daqui vai ser o que vai caracterizar o caso Markoviano para esses processos contínuos no tempo e discretos no espaço. E aí no próximo vídeo.